Natália, com você? É isso aí, Edu. Agora vem pra cá que a gente vai falar de um meio de transporte que sobreviveu ao tempo. E ainda merece até homenagem. É o carro de boi. Há seis anos, moradores da zona da Mata Mineira se reúnem pra festejar essa tradição. E é uma festança da...